Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu trago mais um comparativo pra vocês, dessa vez de fotos e vídeos do A71 da Samsung e do Motorola One Fusion. Esses dois caras tem Snapdragon 730, Adreno 618, 128 de armazenamento, o Motorola tem 4GB de RAM, enquanto o A71 tem 6GB de RAM, tá? Se você quiser saber mais especificações e o comparativo de especificações que eu fiz, já fiz um, clica no card aí em cima e assiste. Aqui você vai ver fotos e vídeos desses dois dispositivos. Bom, vamos falar algumas coisas pra vocês antes de começar o vídeo. Primeiro, o A71 tem o modo de gravação na frontal, que permite você ligar a estabilização digital ou desligar. Quando você faz isso, quando você liga, ele aproxima mais a imagem. Já o Motorola One Fusion não tem isso, então é direto, abertona a imagem. Então eu vou fazer essa mudança durante as gravações. Outra coisa, o Motorola One Fusion permite a você gravar em Full HD 60 na câmera traseira, tá? O A71 da Samsung não tem isso, o Samsung bloqueou, você não tem nenhuma versão de 60 frames no A71. Mas no A71 você tem o 4K na frontal. Já o Motorola One Fusion não tem o 4K na frontal. E o A71 também te permite gravar 4K na câmera ultra-wide, só que quando se habilita a estabilização digital, a mais, ele pula automaticamente pra Full HD. Então, esclarecido essas partes, vamos lá. Todos eles, os dois, tem uma câmera ultra-wide, né? A ultra-wide do A71 é de 12, enquanto é de 8 a do Motorola, tá? E os dois tem câmera macro e câmera principal de 64 megapixels. Bom, o intuito daqui é fazer algumas fotos e vídeos pra mostrar pra vocês, porque eu já fiz vídeo comparando, vai tá aí no card, tá? Então é pra vocês verem a real qualidade das fotos e dos vídeos. Algumas fotos e alguns vídeos, tá? Vou tentar gravar um vídeo deles sozinhos ainda, só a A71 e só a Motorola One Fusion. Mas esse aqui, pra quem quiser tomar decisão, já é um bom vídeo. Lembrando que tem links na descrição, comprando pelos links, você ajuda o canal, além de sempre tentar achar os melhores preços pra vocês. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, bora lá, pessoal. Começando então, o Motorola One Fusion vai tá à direita e o A71 à esquerda. Pessoal, dá pra ver aqui já que o quadro do A71, né? Tá mais fechado e o céu tá estouradão lá. Eu acho que a hora que a gente mudar isso aqui, vocês vão ver já que pode ser que tenha uma diferença. O que que acontece? O A71 tem uma estabilização, como eu acabei de falar pra vocês, digital, que você pode ativar ou desativar. E como eu fico mais próximo e o quadro fica mais preenchido, o smartphone pode perder um pouco da capacidade de expor pro fundo, porque ele vai tá com o quadro quase todo preenchido na frente. Então, se a gente vê direito, ó, se vocês observarem direito, o céu tá bem mais exposto corretamente aqui no Fusion, que tá à direita, do que no A71. Só que eu tô melhor exposto na frente no A71, porque o meu rosto tá mais preenchido, tá? Então, você pode habilitar ou desabilitar essa estabilização de imagem no A71. Já no Motorola One Fusion, você não consegue desabilitar, tá? Vou caminhar um pouquinho aqui e já vou desabilitar e gravar com a estabilização desativada. Dá um help, né? Você pode ver que fica estável, mas você perde a exposição lá pro céu, você perde bastante coisa. Esse aqui, essa aqui é a qualidade de imagem da frontal. Me parece um pouco mais rosada as imagens, mais magenta a do Motorola One Fusion do que do A71. Vamos agora pegar e desabilitar a estabilização pra ver como é que fica esse quadro mais aberto, se esse céu aí atrás que não tem, se ele vem. Porque tá melhor exposto o céu no Fusion, porém eu tô mais escuro aqui na frente. Vou ficar nessa posição, desabilitar a estabilização pra ver. Ó, galera, desabilitei a estabilização, mesmo assim, o One Fusion continuou com o quadro mais aberto, o Fusion continua tendo céu lá no fundo e o Motorola, o Samsung A71 continua me expondo melhor, eu tô melhor iluminado, mas eu não tenho céu nenhum lá atrás. Se eu virar pra uma parte que não tem luz no fundo, vocês vão ver que é assim que fica. Então, aqui tá legal, né? Nos dois. E tá segurando melhor, parece que ter um HDR melhor. Embora eu esteja mais rosado aqui, pelo menos na tela do smartphone, no Fusion Plus, me parece um pouco melhor. Parece que segura, parece que tem um HDR melhor. E tá, e a imagem ainda tá mais aberta agora sem estabilização, ó. Olha o céu lá no fundo. Essa aqui é a câmera frontal. Dá uma caminhada mais rápida, pra vocês terem uma ideia. Agora, sem a estabilização ativada, e não era aquilo que tava fazendo o fundo ficar estourado, né? Vocês querem ver, ó? Vamos virar. Ó, acabei de virar. Agora tá um pouco melhor, ó. Melhorou um pouco, eu acho, né? Bom, enfim, eu quero que vocês comentem aí, o que vocês estão achando da frontal do A71. Ah, aliás, comentem das outras câmeras também, tá? Bom, acho que tá bom, né, de câmera frontal. Tá legal, tá legal, de câmera frontal, pra vocês terem uma ideia de como é. Eu ia segurar, fazer esse vídeo aqui com o meu bastãozinho, com os dois smartphones um do lado do outro, mas ele tá meio frouxo, então eu tô segurando os smartphones na mão, ó. Se eu fizer assim, vocês verem que já era. Bom, bora lá pra câmera principal, traseira. Esse vídeo aqui vocês estão vendo, vão ver, em Full HD 30, tá? Pra não perder a experiência e eu upar um vídeo 4K e essas partes que são em Full HD da frontal, por exemplo, do Fusion, do Motorola, eu tenho que fazer um upscaling. Ah, pessoal, só lembrando, se eu quisesse, eu conseguiria gravar em 4K na frontal do A71, tá? Se eu quisesse. Então, não vou fazer isso, porque o vídeo, de qualquer maneira, vai estar em Full HD. Eu sempre subo o vídeo aqui pra vocês em 4K 60 frames, já faz um tempinho que eu tô fazendo isso. Mas hoje, se eu fizer isso, não dá. Vocês vão perder a experiência, o vídeo que tiver em Full HD, pra ficar 4K, vai ficar todo pixelado. Talvez pessoas que estiverem assistindo em TV grande vão notar. Então, bora lá, pra traseiras dos smartphones. Ó, pessoal, agora eu já tô na traseira. Essa aqui é a traseira do Fusion e do A71. Lembrando que eu tô gravando em Full HD 30, que é o padrão que vem nos dois dispositivos. Lembrando, os dois conseguem fazer vídeos 4K, 30 frames por segundo, na traseira, tá? Os dois têm ajuda de estabilização, que dá pra ligar aqui também, pra gente ter um caminhar um pouco melhor. Porém, o A71, você não consegue habilitar isso enquanto tá gravando. E aqui, no Motorola One Fusion, que tá à direita, se eu quisesse habilitar, eu poderia habilitar agora, durante a gravação. Mas como eu tô segurando um celular com uma mão e o outro com outra, eu não consigo habilitar. Mas vou habilitar pra vocês já, pra vocês verem, ó. Olha as folhas caindo, ó. Isso aqui é o Full HD, então, do A71 e do Fusion Plus. Olha só o céu. Vou caminhar um pouco mais aqui. Vou tentar fazer um close aqui, com um pouquinho de contra-luz, pra ver como é que eles se viram. E depois eu vou habilitar a estabilização nos dois, pra ver o tamanho do crop e como é que fica. Ó, aproximando. Isso aqui é a gravação. Estão com um ângulo um pouquinho diferente, pra eu conseguir manter o quadro, tá? Mas, ó, longe e perto. Longe, contra o sol e perto. Vou habilitar agora a estabilização nos dois. Acho que aqui é legal pra gente ver o quanto que perde de quadro. Vou ficar nesse ponto aqui, ó. Vou habilitar a estabilização. Bom, pessoal, vocês puderam ver que os dois, acho que estão bem mais estável, tá? O Samsung tende a ficar mais estável, porque ele usa a câmera ultra-wide pra fazer isso, já. O Motorola One Fusion, não. Ó, vou caminhar agora. E vocês vão perceber que tá bem mais estável. Os dois, ó. Como é que tá? Eu acho que deve tá bem estável aí. Vocês vão julgar melhor que eu. Melhor que tudo isso. Vocês comentem aí, por favor. Eu tô intercalando o microfone aí. Pouco, mas eu vou intercalar o microfone dos dois. Tá ventando muito aqui. Mas, se vocês sentirem que tá abafado em algum momento, se já sentiram ou se sentirem agora, é porque eu uso um dos dedos na parte de baixo pra ajudar a segurar os smartphones. Então, é inevitável. Então, não se liga muito no áudio, não, porque eu posso ter tapado o microfone. Tá? Bora lá, então, pra câmera ultra-wide. Direto daqui. Ó, galera. Essa aqui é a ultra-wide. Dá pra perceber um pouco aqui, olhando na tela, que parece que o Fusion é um pouco magenta, né? Principalmente o asfalto aqui, ó. Parece que ele é magenta. Aqui dá pra ver, realmente, que eu tô com os dois smartphones na mão. E parece meio magenta. E essa aqui é a ultra-wide dos dois. Lembrando que, se você tiver em 4K, você não consegue ter a opção de utilizar. O Fusion vai sumir a opção de você ir pra ultra-wide, tá? Então, lembre sempre de estar no Full HD pra poder acessar essa função no Fusion. Essa aqui, então, é a câmera ultra-wide. Não vou virar pra mim, porque eu tô usando as duas mãos. Quando eu faço isso com um smartphone só, eu consigo virar pra mim, pra vocês terem uma noção melhor. Ó, o sol tá lá, ó. Enfim, e eles têm ainda a opção de macro aqui. Eu vou tentar ligar a macro aqui, se os dois fizerem gravação, pra mostrar pra vocês. E depois a gente vai pras fotos. Ó, galera, tô aqui no modo macro, no Fusion Plus. E o A71 no modo normal, porque não tem modo macro no A71. Mas, ó, vou me aproximar. Vocês estão vendo que a capacidade do Samsung de focar... O que tá aparecendo a folha aqui agora é o Samsung. Não consigo fazer ao mesmo tempo, tá? É o A71. E não tem modo macro. Mas tá focando de muito perto. E agora aqui é o modo macro. Eu até deixei de lado. Esse aqui é o modo macro na câmera do A71, tá? Do Fusion Plus, aliás, ó. Esse é o Fusion Plus, que a folhinha tá aparecendo aqui verde. É o Fusion Plus, tá ventando, então não dá pra ficar parado. Mas então, ó, modo macro e modo não macro. Bora pras fotos, então, galera. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.